Aleluia, os cumprimenta a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz por estar aqui essa noite? Irmãos, 31 anos de preparatória, quero parabenizar o meu pai, pastor presidente e parabenizar todos os preparatorianos, todos aqueles que amam essa bandeira e que estão aqui firmes para estar servindo ao Senhor em novidade de vida. Nós viemos aqui para quê? Adorar. Adorar, mesmo não importando qual é a situação, mas nós vamos adorar. Você que está passando por algo difícil, alguma coisa que só você sabe como está, você já até pensou em desistir, não deixe de adorar o Senhor, porque é na adoração que o Senhor, Ele entra na nossa causa. Amém? Aleluia, Jesus. Receba a nossa adoração nessa noite, meu Deus. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse ano, meu Deus. Meu Deus, Jesus. É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar. Adorar a Deus, o valeu no deserto, é adorar sem amigos por perto, adorar a Deus quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Vê se você se encaixa em algum momento, ó. Vê se você se encaixa em algum momento, ó. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos do caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. As vezes as portas se fecham, as vezes as lágrimas rolam, as vezes as luzes apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? O que fazer? Readorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, é adorar quando a dor te consome, é adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, no palhão, no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus. Readorar quando Deus não responde, é adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, é adorar quando a dor te consome, é adorar quando não há recurso, é adorar no dia do luto, no palhão, no deserto, é adorar sem amigos por perto, Adorar quando não há recurso, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Aleluia! Eu sei que estamos em cima da hora, mas irmãos...